Bem-vindos, todos bem-vindos ao canal, olha pessoal, eu vim mostrar para vocês o tamanho dessa planta leia, olha como que essa leia está grande, linda, olha o tamanho que ela está, ela está com mais de dois metros, essa daqui é a leia da branca, isso aqui pessoal é tinta que pintaram a casa, não é praga, olha, estou mostrando para vocês como que ela cresceu pessoal, olha os pássaros cantando, isso é maravilhoso de manhã, olha, ela está aqui no chão, olha onde que ela está, ela era uma planta no vaso, como vocês vêem, o vaso foi destruído por ela, a raiz com certeza alcançou o solo aqui, né, o vaso praticamente já não existe e ela foi tomando essa proporção toda, olha a grossura do caule dela, e as folhas estão crescendo na proporção que ele também vai, vou trazer ele para cá para mostrar para vocês, olha pessoal, olha como que ele está bonito e grande, muito alto, olha as folhas dele, muito lindo, essa é a leia branca, aqui nós temos a roxa, né, todos conhecem a roxa, também, olha a brotação dele, folha nova, vindo, né, muito bonito, muito bonito esse vídeo, né, como vocês viram, não precisa de muito cuidado, é uma planta, você, uma terra boa, né, regação e sombra, ela não gosta de sol, tá, se você colocar ela no sol forte, no sol direto, ela queima, queima as folhas e começa a cair, as folhas incríveis, as folhas começam a cair de uma a uma, elas, as folhas se entrelaçam assim, ó, elas secam de uma forma assim, e caem, se ela estiver muito no sol direto, e entre sol e sombra, ela fica com essa folha assim, resistente, que você coloca a mão, e é uma folha resistente, tá, eu vou ficar aqui, com essa linda planta, passando para vocês, que é uma planta de fácil cultivo, tá, e pedir a vocês que se inscrevam, para que nosso canal continue crescendo, tá, pessoal?